Um repórter espanhol chamado Alejandro Rodrigues sofreu queimaduras em sua mão após ter a brilhante ideia de tocar a lava do vulcão Cumbre Vieja. Essa erupção causou estragos na ilha espanhola de La Palma, obrigando centenas de pessoas a serem evacuadas devido à periculosidade do caso. Por conta desse evento natural, a imprensa daquele país tem se deslocado de forma constante para a área de erupção, para acompanhar de perto a evolução do fenômeno. Alejandro Rodrigues foi um dos repórteres incumbidos de realizar essa difícil tarefa. O profissional que trabalha para o programa de TV espanhol chamado Los Teloneros queria fazer uma reportagem diferente. Enquanto a maioria dos jornalistas faziam a cobertura do evento de longe, ele resolveu chegar bem perto. Não bastasse isso, ele teve a ideia de tocar em uma rocha vulcânica recém-expelida. Ele toca parte dos fragmentos de lava e cinzas ainda em chamas. Alejandro explica que está quente, mas continua. Até que ele põe a mão em uma parte ainda derretida e tem a mão queimada. É a primeira pedra vulcânica que vejo correr por aqui, em muitos lugares. Vemos a pedra vulcânica, é impressionante, está super caliente, super caliente. É que por dentro está o roxo vivo. Por dentro podemos ver que está o roxo vivo. Increíble esta roca vulcânica que acaba de caer por aqui. Senhoras e senhores, primeiro tocando os, 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 por primeira vez tocando uma pedra recém fechada ao horno. Deus meu, mas por fora está, oh, oh, esta pedra vulcânica. Oh, oh, oh. Já se nota o calor, aqui se nota o calor já. Madre mía, madre mía. Madre mía, el calor está aqui. Alucinante. Esto es espectacular verlo aqui in situ. Madre mía, esto jamás en la vida se vou volver a ver esto. Madre mía. Impresionante. Ele sai do local aos poucos e diz que o calor já estava humanamente insuportável O jornalista foi bastante criticado na internet Muitas pessoas acharam a atitude dele muito imprudente Algo muito pior poderia ter acontecido Sobretudo porque as rochas incandescentes ainda estavam saltando naquela região O repórter sofreu queimaduras nas mãos, mas passa bem O incidente ocorreu há mais de 10 dias e só foi divulgado agora pela TV espanhola Provavelmente prevendo a enxurrada de críticas Tchau! 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 Tchau!